Trape, vou ter que assumir Já chego no murro, eu não faço disso Cheguei e vou reprimir Pra esses mano ouvir, consegui distinguir Mano, melhor tu sumir Pega os seus kit e vaza daqui Vou tomar linha e dormir Acordo, já tomo uma bala e aí prosseguir Trape, vou ter que assumir Já chego no murro, eu não faço disso Cheguei e vou reprimir Pra esses mano ouvir, consegui distinguir Mano, melhor tu sumir Pega os seus kit e vaza daqui Vou tomar linha e dormir Acordo, já tomo uma bala e aí prosseguir Nesse jogo quero ver tu me ganhar Tá avançado que é difícil acreditar Tá achando que eu tô no game pra brincar Nego achando que é fácil de entrar Visão maior do que eu posso passar Mano, vaza que eu não quero te humilhar Fica preocupado com o que tu vai postar Meus versos é simples, não preciso marolar Tanta substância, tá difícil concentrar Eu não me irrito, mas contigo eu vou trocar Mas tudo bem, tô comendo quem cê quer tirar Que é tipo exército, eu só falo atacar Trap, vou ter que assumir Já chego no murro, eu não faço disso Cheguei e vou reprimir Pra esses mano ouvir, consegui distinguir Mano, melhor tu sumir Pega os seus kit e vaza daqui Vou tomar linha e dormir Acordo, já tomo uma bala e aí prosseguir Trap, vou ter que assumir Já chego no murro, eu não faço disso Cheguei e vou reprimir Pra esses mano ouvir, consegui distinguir Mano, melhor tu sumir Pega os seus kit e vaza daqui Vou tomar linha e dormir Acordo, já tomo uma bala e aí prosseguir Que você sou eu, tôm poo queunun Contra, já tomo uma bala e aí prosseguir Só queixes se abrir, só queixes Messinais Oh, eu nãoальную me actualizou E o ô lla e aí prktionaca Avança no mundo diz Todos nos próximos dias, eu vou parar! Mas tudo um FSMATACHI Mais aqui é uma bala e aí prosseguir